Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Pra você que gosta e não dispensa uma feijoada Principalmente com esse friozinho Fique bem ligado aqui no TPM Que você vai ter mil dicas Olá, boa noite Nós estamos recebendo hoje o colunista social Amir Kalil, que é um grande amigo Boa noite Amir Agradeço a sua participação aqui no programa E ele, gente, vai dar uma dica de uma feijoada muito boa Boa miss É mesmo, porque um bom ingrediente Pra uma boa feijoada Além de todos que você já conhece Pra fazer as feijoadas tradicionais É uma boa amizade Uma boa conversa Uma boa companhia, né Amir? E isso a gente encontra na que você faz, não é mesmo? É, eu acho assim Você me fala que a festa é a cara da pessoa É verdade Se a pessoa é séria, a festa é séria Se a pessoa é divertida, a festa é divertida Como eu sou muito simples Eu acho que as pessoas também vão no mesmo espírito, né? É verdade Então a pessoa vai lá Eu acho que a pessoa vai pra divertir mesmo Pra encontrar amigos Como nós temos 50 pessoas que vêm em convite Então frequentam várias tribos Vários tipos de famílias É uma forma de encontrar na feijoada Por isso que eu acho que tem muita animação mesmo E aliás, até demais pra minha cabeça, viu Luciano? Você é uma das que mais anima, minha filha O Amir, esse ano, qual o número previsto pra essa feijoada? Ó, esse ano nós estamos mudando tudo na feijoada Esse ano eu não faço mais festa na recreativa Nós estamos com um novo layout agora Esse ano é na Quinta Linda A Quinta Linda ainda não foi inaugurada oficialmente Aí que vai começar a ter as festas lá na Quinta Linda O lugar é maravilhoso, mas é uma Quinta mesmo linda Parece que você tá em Portugal mesmo Olha que gostoso Com salão lindo, todo de granito Com capacidade pra mais de 1500 pessoas É monstro, é muito bonito mesmo Vai ser o novo point hoje de festa em Ribeirão É na saída da Avenida Maurílio Biagi, Celso Charuri Logo entrou na Anhanguera Já a primeira chácara à direita Bem de fronte o Poço Bandeirantes Então nós estamos numa nova aposta Me dá licença, meu Pessoal do Brasil todo que tá nos assistindo Isso tudo se passa aqui em Ribeirão Preto É verdade, tem que vir pra cá Eu esqueço, questão nacional Eu esqueço, tá chegando A gente é chique Eu esqueço disso Até inclusive a Bete mandou um beijão pra você Outro beijo pra você, Bete Abrão Você sabe que eu te adoro, né A Bete é uma amigona também Acho que ela vem na Feijoada talvez Ah, tomara que vier Ela falou que tá te devendo mesmo a visita É, gosto muito da Bete Então a Feijoada vai ser um novo tipo de coisa Todo ano, a gente leva Nossa, cada ano vai aumentando O último ano nós levamos quase 1100 pessoas Esse ano eu teria uma proposta de diminuir o número de pessoas Não aumentar Pessoal começa aqui Você quer diminuir, não quer aumentar? Porque é muita gente É muita responsabilidade Apesar que nós nunca tivemos problema de comida Hoje eu fui dar uma entrevista O pessoal me perguntou Qual é o segredo disso? Eu falo que não tem segredo Eu só lidero Porque a gente é Ribeirão Preto Hoje nós temos empresas excelentes Tipo pra festa de casamento Cerimonial Buffet Floricultura Então isso nós não devemos nada para o Brasil Nada pro mundo Eu acho Ribeirão Preto tá muito bem E a equipe com quem a gente trabalha É muito boa Então nós nunca tivemos problema Muito competente Mas eu gostaria de diminuir sim Gostaria que a feijoada fosse diminuindo cada vez mais Não, não E vou assumindo o preço Pra você pagar mais tarde Nada Nada Amigo, como é que começou essa feijoada tão tradicional em Ribeirão Preto E que eu vejo o seguinte Que eu já vou e participo dela há alguns anos E o que eu venho notando é o seguinte Você pega os avós, os pais, os filhos E todos se misturam de uma coisa que a gente nunca vê em festa, gente É muito legal Porque geralmente o jovem ele não quer se misturar com o pai, com o avô E você não Você pega toda essa tribo e todo mundo se diverte E é muito legal e é bem familiar, né? É, é um evento bem familiar Como é que começou as festas? Quando eu fui convidado pra ser colunista Que eu caí nessa de paraquedas Não sei porque eu fui cair, porque eu era engenheiro civil E eu peguei e fui ser colunista social do Jornal do Condomínio E aí um jornal me chamou, outro meu jornal me chamou E assim foi indo Hoje eu escrevo em 29 colunas sociais na região O que acontece? Eu não vendo publicidade É diferente, é muito atípico Ribeirão Preto de outras cidades Eu precisava de ganhar Porque aqui Ribeirão Preto é a maioria das pessoas Tem que se manter E as pessoas não vendem matéria Eu não gosto de vender cobertura Eu acho, é uma coisa minha Nada contra ninguém não Eu acho que eu gosto de ir do evento Porque tem que ser divulgado Só que eu precisava viver, sobreviver Então eu comecei a fazer os eventos E o primeiro que eu lancei foi a feijoada Foi uma maravilha, foram, nunca me esqueço Eu arrisquei, falei, vou fazer uma feijoada E foram 308 pessoas Foi muito bonito, estava muito glamurosa Muito chique, estava muito elegante E como é que está mudando o perfil? No início dos meus eventos Iam mais gente de idade, sim Não que eu falo De 50 para cima Hoje, cada evento está indo Um estilo de pessoa Então, pré-carnaval Vai um tipo de público A feijoada é outro tipo Fashion dolls é outro tipo O Amir fecha, cada um é um público mesmo Só que hoje eu vejo que a idade está diminuindo Então, por exemplo, assim Os pais vão Mas já querem levar os filhos e os netos E os netos adoram Então, para o pré-carnaval Que é só marchinha e samba enredo Que o jovem não está acostumado com isso A não ser quem tem de 35 para cima Eles adoram Então, hoje nós temos muito público jovem Que eles gostam de ver aqueles antigos carnavais E a feijoada é a mesma coisa A feijoada é uma festa muito alegre Eu nem sei se a pessoa come feijoada É, sei que se diverte muito, né? Tem bar indiano Tem bar japonês Tem comida italiana Então, tem vários outros tipos de comida também E as pessoas que ficam muito nos petiscos E aí elas se divertem tanto E dançam tanto Porque tem escola de samba Tem banda Tem atrações Esse ano nós vamos ter uma capoeira na entrada Depois vai ter baiana fazendo acarajé Acho que a pessoa fica tanto naquela diversão Que acaba nem sem escola feijoada Bom, gente Mas agora o momento Da nossa patrocinadora Fisioforma Isso mesmo, Zezé Hora de fisioforma É hora de resultados Você que tá aí em casa me assistindo Quer transformar sua vida Seu corpo Elevar sua autoestima Pois faça como a Débora Pitangui A Antônia Que passaram por uma transformação de 30 dias na fisioforma Onde o foco de tratamento foi gordura localizada Elas reduziram bastante medidas E ficaram muito mais felizes Agora, teve também o caso da Jaqueline Que você tá vendo aí na sua tela Ela fez essa transformação de 30 dias Mas o foco foi celulite Olha só como ela ficou muito mais feliz com o resultado Bom, né Sem palavras Eu acredito que assim O resultado foi ótimo Foi maravilhoso Eu só tenho a agradecer Em primeiro lugar a Luciana Por ter me dado o privilégio De poder ter um corpo bonito Conseguir isso Com alguns objetivos Vamos dizer assim Mais rápidos e mais fáceis A fisioforma é uma estética de resultados Eu tive o resultado que eu queria Estou super feliz Acabei de realizar um sonho E nessa época do ano É um excelente momento Pra você fazer seu tratamento facial E também depilação progressiva definitiva Que tal ficar com uma pele muito mais bonita Sem rugas, manchas, marcas de expressão E também aproveitar pra ficar livre dos pelos Bom, seja tratamento corporal ou facial Pega o telefone Liga em qualquer unidade da fisioforma E agente sua avaliação Em Brão Preto O telefone é o 3637-4488 Em São João da Boa Vista 19 3622-2671 São Carlos 16 336-361-3827 Franca 16 3721-6865 Tem também Araraquara 16 3397-9627 Você viu só? Basta você querer Dá uma ligadinha Agende uma avaliação Em qualquer unidade da fisioforma Que você vai ver o resultado Nosso comercial E voltamos Já já Se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu Está perdendo tempo e vendas As maiores de toda a região anunciam no maior classificado O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar E você que quer comprar um carro Não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio Ganhe tempo e dinheiro Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital Há mais de 15 anos no mercado A fisioforma proporciona melhor qualidade de vida E ótimos resultados aos clientes Isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta E em suas profissionais Encontrei na fisioforma Um tratamento que eu gostei Fiquei muito satisfeita E foi assim muito rápido que eu vi o resultado E todo mundo pergunta Realmente o tratamento da fisioforma é verdadeiro? É verdadeiro Agende a sua avaliação